É burrice, né? São pessoas que não acompanham, não leem, não se informam, não estudam. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? A grande maioria das pessoas não lê, não procura se informar. Você é da Folha, não quero responder para a Folha. Qual é o teu jornal? Qual é o teu jornal? Não quero papo com o Globo também. Vai de orelhada, né? Escuta um fala uma coisa, outro fala outra, olha no celular, vê o que chegou pela internet. E o pior, o burro lê, acredita e repassa ainda, não é? Então essa é a realidade. Essa pandemia está mostrando para a gente o que a gente tem de melhor e tem de pior. O que tem de pior está aparecendo muito, né? Principalmente os preconceitos, né? E o preconceito do idoso é um preconceito que está muito enraizado na nossa cultura ocidental. Quando pensamos no conceito de uma vida bem vivida, tendemos a imaginar a trajetória de alguém que soube aproveitar muito bem os seus anos de juventude. Na nossa imaginação, essa pessoa pode ter feito muitas viagens, conhecido muita gente, trabalhado em diversas empresas, formado uma família e conquistado muito com o passar dos anos. A ideia de que essa pessoa produziu muito e foi extremamente útil, seja profissionalmente ou em qualquer outra esfera, é muito, provavelmente, o que desejamos para nossa própria vida. Aproveitar ao máximo. Bom, é o que a gente ouve por aí, não é mesmo? Hoje, as pessoas são valorizadas pelo seu trabalho, pelo seu emprego, né? Que é diferente um pouco da visão oriental, que ele é visto mais pelo conhecimento, pela história, por aquilo que representa. E hoje, uma pessoa aposentada e velha no Brasil, a sociedade olha e fala, Ah, não trabalha mais, está aposentado, está ganhando sem fazer nada. Então, ele vale menos que os outros. A mídia e a publicidade propagam a ilusão de que podemos ser jovens para sempre. Mas você já se perguntou o que significa envelhecer numa época em que há uma supervalorização da juventude? Bom, eu já tive essa idade. Eu não gosto nem de lembrar das besteiras que eu fiz nessa fase da vida. Deus me livre. A maior ofensa, sabe qual é? Quando às vezes me dizem, Nossa, mas você tem espírito de 30 anos. Eu fico muito ofendido. O Nelson Rodrigues era muito engraçado. Ele tinha um jeito engraçado de falar. E ele dizia assim, O jovem é um idiota. Eu sei, porque eu já fui jovem. É lógico que ele fazia isso de brincadeira. Ele era muito crítico. Mas é lógico que quando você viveu as fases da vida como devia ter vivido, não largou coisas para trás, que você depois fica lamentando. Na medida que você vai envelhecendo, você não quer voltar para trás de jeito nenhum. Para mim é o contrário. Eu espero viver um pouco mais, pelo menos, e ter essa curiosidade. O que vai acontecer? Cada idade, cada fase da vida tem seus mistérios. Entre 2012 e 2018, a população idosa brasileira cresceu 26%. Uma pesquisa do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas divulgou em abril de 2020 que os brasileiros com 65 anos ou mais representam 10,53% de toda a população brasileira. É bastante gente, certo? Isso é algo em torno de um pouco mais de 2,2 milhões de brasileiros. Ainda assim, o que vemos hoje em dia é que a velhice não é tratada com o valor que deveria. Para muitas pessoas, envelhecer é sinônimo de se tornar incapaz de produzir qualquer coisa. E por isso, a terceira idade é deixada à margem. Há uma expressão que eu gosto demais que vem para nós de uma região central da África em que se diz que quando morre um idoso é como se se incendiasse uma biblioteca. Isto é, todo aquele conhecimento, aquela vivência, aquela experiência que poderá ser contributiva para a vida de pessoas de qualquer outra idade se vai, quando aquele ou aquela que parte não foi capaz ou não foi ouvido ou não deram a ocasião ou não teve disposição para a partilha daquilo que conhecia. Não existe o novo sem o velho. O velho era alguma coisa que era descartável. Meu sapato velho eu dou para os pobres, eu jogo fora, eu dou para aqueles que são marginalizados. Então o velho sempre foi algo marginalizado. O velho deixa de ser uma pessoa, um ser, um ser humano para ser uma coisa qualquer que a gente deposita num asilo, às vezes quando está doente num hospital, numa cama de UTI ou no porão de casa, ou no quartinho lá dos fundos. Isso fez parte da nossa cultura. As coisas se aceleraram muito nos últimos dez anos. Se você pegar 20 anos atrás, o mundo era completamente diferente. É lógico que quando você tem essas mudanças radicais, isso impõe para todos nós um desafio de você tentar entender o mundo para onde está indo, o que está acontecendo. A idade torna mais difícil você se adaptar a essas transformações. Porque com a idade você se habitou naquela rotina de vida e a tendência das pessoas é ficar repetindo aquela rotina e não entender o que está se passando, porque o mundo está se mudando completamente. Em vários idiomas existe, para a noção, se usa de aposentadoria, seria um tempo de fruição, uma outra percepção. Se você pega no idioma britânico, é a noção de retired. Você tem que sair fora, vai se retirar. Em espanhol, especialmente no espanhol falado na América Latina, a pessoa que é aposentada é chamada de rubilada, de rubilación, ela é jubilada. Por isso, as pessoas mais idosas, elas acabam sendo identificadas em várias situações mais como um encargo do que como um patrimônio. É só nós observarmos algo que todo mundo se lembra e conversa, o símbolo para o idoso na iconografia, no transporte público, nos lugares, nas filas, é alguém já caquético, com o corpo dobrado, com o uso de uma bengala, muito mais alguém inválido em termos de capacidade, ou com uma limitação grande daquilo que faz, do que exatamente o inverso, como um patrimônio. Por mais que seja um processo natural e biológico pelo qual todos nós iremos passar, ainda há quem trate como algo distante, sem compreender de fato todas as nuances do que significa envelhecer. Como disse Fernando Pessoa certa vez, o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela. Eu tenho 56 anos de idade. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu fiquei bem velha. Eu fiquei velha, eu fiquei arrasada. Eu achei que agora, para mim, acabou. Eu até usava umas saias curtas e passei a não usar. Falei, é ridículo, eu passei 30 anos com essa saia. Quando eu fiz 40, eu voltei a ficar muito jovem, muito jovem. E mais jovem ainda eu fiquei quando eu fiz 50. A velhice é uma conquista do contemporâneo. Não sei se vocês sabem, as pessoas idosas transam, fazem sexo, tem paixão, começam novos relacionamentos. Nós ganhamos 20 anos. Nós vivemos 60. Estamos vivendo 80. Esses 20 anos depois dos 60, eles vão significar para a gente um peso. É isso mesmo? Vocês estão falando mal de velho por isso? Vocês não querem envelhecer? E se envelhecer mal? Imagina. Imagina dos 60 aos 90, são 30 anos em que você vai se sentir um lixo. Então, esse ganho de 20 anos tem que significar para a gente um ganho de bem-estar e alegria. Mas isso a gente vai conquistar nós, de que hoje temos 50, 60, 70, 80 anos, é que temos que levar essa história adiante e dizer desculpa, mas eu tenho direito à vida. É muito ruim quando, num primeiro momento, se fez a noção de colocar num cercado quem fosse mais idoso. A ideia do fique em casa, num primeiro momento, é que alguém com mais idade, como eu, é mais vulnerável a várias coisas. Tem defesas menos estruturadas, como já foram. Daí que se mudou uma ideia que era necessária, que é vamos cuidar dos idosos para vamos temer os idosos, porque eles são agora um encargo em relação a esse momento. Eu até criei, usando a licença etimológica, um termo para isso, que é presbifobia. Como presb significa idoso, presbifobia. Assim como tem presbiopia, existe a presbifobia. Colocar o idoso como sendo alguém que pesa. É algo que a gente tem que segurar e carregar. É uma pena, porque isso é uma perda não só de patrimônio, como também de inteligência. No início da pandemia, se tornou comum ouvir de muita gente, inclusive de políticos e pessoas com cargos de alto escalão, que o coronavírus não era um problema tão grande, já que quem mais sofreria seriam só os idosos, como se não valessem nada. É aquela coisa de, ah, é só uma gripezinha. E eles que se preocupem. A morte de idosos e outros grupos de risco seria o preço a se pagar para manter a economia. Estados Unidos e Brasil é que tem essa conversa. Ah, são os velhos e tal. Mas a gente está falando de Estados Unidos e Brasil de uma visão do poder público, que é vamos deixar as pessoas morrerem. É melhor porque vai ter que morrer mesmo, porque a economia vai ter que pagar. Então, não é um preconceito. Essa fala não é um preconceito contra velho. Essa fala é um preconceito contra a vida, contra a vida humana. É um descaso com a vida humana. Desprezar. Pessoas que têm mais idade, só apenas porque elas dão mais trabalho, porque são mais vulneráveis. Primeiro, é desonrar a história que essas pessoas tiveram. Nós estamos marcados um pouco por uma percepção de que o jovem, ele é muito imaturo, não tem experiência. Há necessidade de entender isso como também frágil. Afinal, o merecimento vem pela capacidade, como eu lembrava antes, contributiva que se pode dar. E isso acontece em qualquer idade. Conforme o vírus foi se espalhando, o sistema de saúde foi ficando cada vez mais sobrecarregado, faltando respiradores para todos os pacientes. Ao ponto de que os médicos precisassem decidir quem irá recebê-lo. A idade não deve ser vista como um único critério. Devemos avaliar a funcionalidade. Talvez um idoso de 65 anos, funcionalmente, ele esteja melhor que um de 30 anos, que talvez tenha tido um acidente, ou teve um acidente vascular cerebral e está acamado. Então, a gente tem que avaliar a funcionalidade, não só usar o critério etário para decidir se uma pessoa deve receber tratamento intensivo com suporte de gelo retilatório. Quando você abre esse canal e diz, o idoso é irrelevante? Ah, vai morrer alguém de 90 anos, de 80 anos? Eu não vou porque eu sou jovem, eu sou forte. Há um problema. Assim que morrerem os de 90 e 80, o novo idoso passa a ter 60. E se esse for irrelevante, o novo idoso passa para 40. E aí eu abri essa caixa de Pandora de onde vão sair todos os males. A vida tem que ser defendida em todas as instâncias. A vida de alguém de 90 e de alguém recém-nascido. Se alguém é mais imune a essa doença e calma, outras doenças, como o ébola ou ebola, não perdoavam jovens. Então, se eu digo que é irrelevante isso, eu estou entrando num jogo discursivo que vai me atingir. Na Idade Média, se um navio estivesse afundando, eu salvaria primeiro os homens, porque são guerreiros, porque trabalham, aram a terra. Depois, se todos estivessem salvos, eu salvaria as mulheres. E as crianças seriam as últimas a serem salvas, porque criança era irrelevante, era considerada um adulto burro. Além de tudo isso, envelhecer num país como o Brasil torna tudo ainda mais difícil. Teoricamente, ficar vivo por mais tempo deveria ser motivo de alegria para todos, não é mesmo? Mas virou um desafio econômico pessoal quando pensamos nos rumos da previdência social. A gigante desigualdade social no nosso país faz com que muitas pessoas fiquem desamparadas na velhice, sendo obrigadas a contar apenas com uma certa estrutura dada pelo governo. E que quase sempre não é o suficiente. Infelizmente, acho que é o reflexo de uma cultura bastante brasileira, até mais ocidental, de também não valorizar a velhice. De ter um desrespeito, uma desconsideração. Acho que a forma como todo o sistema social, econômico, hoje está desenhado, desde que pensam em questão de previdência, de aposentadoria. Então, é um lugar bastante renegado, assim, na terceira idade, na sociedade. E uma sociedade que não consegue cuidar das pessoas, sejam que idade tiverem, são mais vulneráveis, ela pretende continuar existindo para quê? Se eu sou capaz de abandonar alguém, deixar alguém sem proteção, sem salvaguarda, olhar a outra pessoa que tem uma fragilidade maior do que a minha, como se ela fosse algo que eu tenho que ter como um fardo, e não como sendo um outro ser humano que precisa de acalanto, de proteção, para quê? Para que construir toda uma lógica de fraternidade, se falar em solidariedade, se é exatamente no momento do adensamento mais forte daquilo que nos vitima e ameaça, em que se corre e se deixa para trás quem tem maior dificuldade. Por isso, é nada honroso. Em alguns momentos, se aproximaria da covardia, daquilo que os romanos, no passado, chamavam de atitude pusilânime, a atitude acovardada de pessoas que abandonam aqueles que, tendo antes aberto um caminho, construído uma obra, preparado um terreno, pessoas que vieram na sequência, em vez de oferecerem um reconhecimento, oferecem o desconhecimento. Envelhecer é um processo difícil e que envolve perdas. Perde-se aquela total autonomia, a rapidez, a independência e, às vezes, amigos. E muitas outras coisas que nos acompanham durante toda a vida. Para equilibrar essa conta, é preciso que, por um outro lado, também seja um processo que envolva ganhos. O amparo da família e a compreensão da população sobre o que tudo isso significa são essenciais para que os idosos não fiquem apenas na margem da sociedade, mas para que se percebam parte dela. O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau dizia que, na juventude, deve-se acumular o saber e, na velhice, fazer o uso dele. Mas parece que, no Brasil, ninguém quer saber desse acúmulo e, pela falta de valorização, acaba em desuso, esquecida. não existe exceção em história. Quando você diz que um grupo humano não deve viver ou é irrelevante que morra, você está doente. A sociedade adquiriu uma doença e essa doença vai matar muita gente e não só idosos. Toda a vida humana importa. Por quê? Não é porque eu seja bom, não é porque haja um Deus para me premiar por essa convicção, é porque se eu desvalorizar a vida, sendo eu um ser vivo, é lógica filosófica pura. Isso me atinge. Eu sou um ser vivo. E se a vida pode ser relativizada, isso vai me atingir. Toda a vida é fundamental. Tenha ela 90 anos, tenha ela 6 meses de vida. Ou nós nos salvamos em conjunto, ou essa sociedade vai emergir da crise, tendo vencido a doença, mas tendo sido dotado de uma infecção muito pior, que é a desumanização e a concordância com o homicídio ou com o genocídio. E isso é talvez muito pior do que o coronavírus. Seja o mal que nós tenhamos que evitar com muito mais força. O coronavírus nunca matará tanta gente quanto a indiferença, quanto a falta de compaixão e quanto ao horror que algumas pessoas têm de pensar no envelhecimento. Envelhecer faz parte da vida. Para você que está nos acompanhando, não se esqueça, com sorte você será um velho. Com muita sorte, com azar, você tem a outra opção, que é a morte. Envelhecer é uma coisa ótima, porque a alternativa é bem pior. É uma coisa ótima. É uma coisa ótima. Uau.